Namastê, b***h! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber e eu tô muito bem obrigado por perguntar. Você tá pensando em fazer intercâmbio? Tá mesmo? Então eu acho melhor você pensar muito bem, viu? Porque esse vídeo talvez te desanime um pouco. Namastê de novo, b***h! Pois é. Esse vídeo é sobre intercâmbio. Então tá, Emerson, quais são os motivos que a pessoa tem que pensar pra não fazer o intercâmbio? Primeiro motivo, você vai ter que aprender uma nova língua. Gente, vamos falar a verdade. Aprender uma nova língua não é fácil. Você tem que aprender tudo novo. Pensar numa nova gramática, parar de tentar traduzir ipsis lipsis. E quando você aprende uma nova língua, você aumenta a sua possibilidade de comunicação. Você melhora o seu currículo, você melhora tanta coisa. Então, pra que aprender uma outra língua, não é? Motivo número 2. Você vai ter que comer coisas que você nem sabia que existiam. Será que é tão bom assim a gente estar experimentando sabores novos, comidas novas, texturas novas? Pra que, né? Por que não ficar só no arroz com feijão, naquele macarrão, com aquele molho, naquela pizza de sempre? Pra que mudar? Olha, você quando viaja pra outro país, eu particularmente quando eu vim pra Austrália, eu tive que experimentar coisas que, olha, Pavlova, que é um bolo de chantilly, que é uma delícia. Tive que experimentar a Lamington, tive que aprender a comer churrasco de uma forma diferente. Enfim, tanta coisa mudou. Então, se você não quer mudar o seu paladar, foge do intercâmbio, tá? Motivo número 3. Você vai ter que se adaptar a uma nova cultura. Você pensa que se adaptar a uma nova cultura é uma coisa fácil? Não é não. Você pensa que conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes, atos diferentes é uma coisa normal? Não é não. Não é. É difícil, é complicado. Mas, pro meu ponto de vista, apesar de tudo, eu acho que eu saí ganhando muito com isso. Mas será que você realmente quer conhecer uma nova cultura? Será que você realmente quer abrir um pouquinho mais a sua mente, o seu campo de visão? Será que é isso que você tá procurando? Se não for, já falei antes. Fuja! Fuja de intercâmbio! Motivo número 4. Você vai perceber que o mundo é muito maior do que o quintal da sua casa. Ah, Emerson, mas então você já tá usando de analogias, tá difícil de entender. O mundo é muito mais do que isso que você conhece. O mundo não se resume simplesmente ao que você pode ver. Existe um mundão lá fora onde tudo é diferente, onde as pessoas pensam de forma diferente, onde as coisas acontecem de forma diferente, em tempos diferentes. Enfim, tudo é muito diferente do que você jamais pôde imaginar em toda a sua vida. Então, quando você vai fazer o intercâmbio, você tem que estar preparado pra isso. Pra saber que o mundo tem limites muito maiores do que você já tá acostumado. E que, olha, você às vezes precisa transpor a barreira da cerca que você tá acostumado a ver. Porque do lado de lá, às vezes as coisas vão ser tão diferentes e tão esquisitas. Mas o fato de saber que existe um mundão lá fora pra explorar, faz com que você se torne um aventureiro. E, será que você tá preparado pra ser um aventureiro? Será que você tá preparado pra conhecer lugares diferentes, terras diferentes, gramados diferentes? É isso que você quer? Motivo número 5. E esse é o motivo difícil. Você vai sentir saudades da sua família. Ah, vai. Não tem como. Mas existe outro lado. Claro que quando você vai fazer um intercâmbio, existe toda aquela felicidade, toda aquela vontade, né, de ir pra outro lugar. Mas aí, como é que você faz quando bate a primeira depressão, quando bate aquela tristeza e você quer falar com a sua família? Eles não tão perto. E aí, se você é o tipo de pessoa que precisa estar grudado na barra da saia da sua mãe, ou na barra da calça do seu papai, Aí, meu querido, você vai sofrer sim, porque eles não vão estar por perto. Mas também, hoje, a gente não vive num mundo de tecnologia, né, onde existe internet, onde existe telefone, celular, essas coisas. Então, é praticamente impossível a gente se comunicar. Então, o fato de fazer um intercâmbio não significa que você não vai estar em contato. Significa que o contato não vai ser físico, só vai ser virtual. Só que, se você não souber lidar com isso, o intercâmbio vai se transformar num inferno pra você. Então, pensa bem se você é uma pessoa que tá preparada pra ficar um pouco longe das pessoas que você ama. Você tá? Motivo número 6. Você vai aprender a força a ser independente. Ah, vai. Porque, olha, quando você tá morando em outro país, não é tudo do jeito que acontece na sua casa, não. Talvez você até já seja uma pessoa independente. Mas, vivendo em outra cultura, em outro país, as coisas mudam muito mais, porque os valores são diferentes. O preço que se paga por qualquer tipo de serviço é diferente. Então, você vai aprender a força que você tem que pôr a mão na massa, arregaçar as mangas, sim. E fazer o trabalho sujo, fazer aquilo que é necessário. Ou seja, lavar a privada da sua casa, lavar a louça, lavar as suas roupas, passar. Virar uma pessoa engomadinha, mas pondo a mão na sujeira. E se você é o típico brasileiro como eu era, que tinha tudo a mão, com empregados fazendo tudo, com mamãe cuidando de tudo. Hum, fazer intercâmbio, será que vai ser bom pra você? Será que vai ser bom você se transformar numa pessoa independente? Uma pessoa capaz de fazer as coisas por si só? Será? Motivo número 7. Você vai sair da rotina. Porque todo dia é uma surpresa. Todo dia você conhece algo novo, pessoas novas, línguas novas, fases novas, comidas novas. É tudo novo, é tudo diferente. Você vai se alegrar, você vai ficar triste, você vai ficar tudo. Claro que não vamos exagerar, né? Até um cara que tá fazendo intercâmbio vai ter que trabalhar, vai ter que estudar. Então existe uma rotina nesse sentido. Mas nos momentos que você não está passando por isso, a vida é tão diferente, tudo é tão estranho. É isso que você quer? Motivo número 8. Você vai ter que aprender a abrir a sua cabeça. Olha eu aí usando de analogia de novo. Emerson, explica. Explico. Abrir a cabeça não significa rachar o cuco. Não significa ter um acidente. Significa estar preparado para o novo. Que aliás é tudo que eu venho falado até agora. Quando você abre a sua cabeça, quando você tira as suas amarras, quando você está preparado para correr e ver um mundo diferente, você descobre que tudo é muito mais amplo do que aquilo que você já havia sonhado, daquilo que você já havia vivido. Viver uma experiência como essa é estar preparado para aceitar o novo, aceitar o diferente. Isso dói. Dói sim. Porque quando a gente sai da zona do conforto da gente, hum, às vezes a gente fica meio baqueado, pensando, será que eu deveria fazer isso ou será que eu deveria fazer aquilo? Mas no final das contas, a gente sempre cresce, né? Quando a gente explora, quando a gente abre a nossa mente, quando a gente se permite enxergar um mundo além desse que está aqui à nossa frente. é estar preparado para enxergar até o que é invisível agora à sua frente. Motivo número 9. Você vai aprender que todo tipo de emprego é digno. Ah vai, mas isso você vai aprender à força, sabe por quê? Esse negócio de subemprego, dependendo do país que você vai, se for um país de primeiríssimo mundo, eu sei que essa definição está errada, mas essa é a verdade, você vai ver que as pessoas são muito bem pagas para qualquer tipo de serviço. Geralmente, um cara que é carpinteiro, que trabalha em construção civil, que é garçom, ganha muito bem. Ganha valores que você como advogado aí no Brasil, você como arquiteto, não sonha em ganhar. Nem com 10 anos de trabalho. Eu conheço garçons aqui na Austrália que ganham, trabalhando uma média de 7 horas por dia, o equivalente a 4 mil, 5 mil dólares por mês. Enfim, você vai aprender a força que aquele seu diploma que você tanto ostenta, que você se acha o bonzão, quando você chega num país onde você está fazendo intercâmbio, ele não vai servir de nada. Não é que ele não tenha valor, muito pelo contrário, ele tem valor. Mas quando você está numa cultura nova, com uma língua diferente, com pessoas que você não conhece, com tudo novo, as suas oportunidades vão ser reduzidas. E aí, o que adianta você ser, por exemplo, um professor de alguma coisa aí no Brasil, se quando você chega, por exemplo, na Austrália, você nem fala a língua direito. Então esse seu diploma acaba não valendo nada. E aí você vai aprender a força, sim, vai aprender na marra, que lavar a louça, lavar chão, lavar a privada, é o que resta pra você. E que com isso, você vai ganhar o suficiente pra te sustentar, pra ter qualidade de vida, pra fazer o seu supermercado, pra pagar o seu aluguel, pra juntar um dinheirinho, pra viajar. Então, subemprego, não é mais subemprego. Subemprego, passa a ser emprego. E aí você muda e deixa de ser tão idiota. Você vai aprender que todo emprego é digno. Fato número 10. Você vai aprender que ser preconceituoso é uma merda. Será que eu preciso explicar isso? Você vai aprender que lidar com diferentes etnias é difícil, porque aquilo que é certo pra você é errado pro outro. Aquilo que você não gosta, o outro gosta. E aí como é que faz? Você vai sair dando murro em todo mundo? Você vai sair discordando com tudo? Não. Você vai ter que aprender a amarra que as pessoas são diferentes, que as culturas, os conceitos, as crenças são diferentes e que você vai ter que aceitar. Talvez você nem faça a mesma coisa, mas você vai ter que aprender a respeitar que as pessoas agem de forma diferente de você, não é? Motivo número 11. Você vai ter que fazer novos amigos. Gente, se você é aquele tipo de pessoa que quer ficar só ligado, conectado com seus amigos de infância, com seus amigos de colégio, você vai sofrer bastante, porque você vai pra um novo país, onde você vai acabar encontrando um monte de gente nova que não fala a sua língua e que não fala nem a língua que você foi estudar, como é que a gente se abre pra conhecer tanta gente bonita, tanta gente diferente, tanta gente tão rica em cultura, tanta gente tão rica em conhecimento. E olha, você sabia que você nem precisa abrir mão dos seus amigos? Os seus amigos face to face só vão virar seus amigos virtuais por um período de tempo, enquanto você vai conhecer outros amigos que você vai conhecer cara a cara. Motivo número 12. Esse é um motivo que pra falar a verdade me machuca bastante e tá muito ligado ao motivo número 11. Você vai ter que aprender a dar adeus aos amigos que você fez no novo país. Isso é uma das coisas mais chatas e uma das coisas que mais dói em qualquer intercambista. Sabe por quê? você quando tá num país novo você tá sozinho e é normal você criar um vínculo com as novas pessoas que você conhece porque são pessoas geralmente na sua grande maioria mesmo que estão vivendo a mesma coisa que você. Só que eles têm a cabeça um pouco diferente porque eles são de culturas diferentes e você acaba gostando dessas pessoas. Você acaba amando a forma como eles te apresentam o mundo. Você acaba vendo que o mundo tem filtros diferentes. É como se você colocasse novos óculos à sua frente e enxergasse o mundo em cores diferentes. E esses novos amigos trazem isso. Mas eles vão embora porque eles são intercambistas como você. Então se você é o tipo de pessoa que sofre a dizer adeus você não é a melhor pessoa do mundo pra fazer o intercambio não. Mas você ainda tem a possibilidade de conhecer o país desse seu amigo. Quem sabe lá no futuro não fazer uma nova viagem e conhecer o país dele do lado dele. E o décimo terceiro motivo você talvez tenha que voltar pro seu país de origem. É. Vai chegar uma hora que você vai ficar triste. Eu acho se você tiver gostado do seu intercâmbio. E aí você vai ter que voltar pro seu país. Vamos pensar que você mora no Brasil? Vem pra Austrália? Acabou o intercâmbio e vai ter que voltar pro Brasil? Tem gente que fica triste sim. Mas, canguru, vamos parar pra pensar? Você vai estar voltando a ver a sua família, os seus amigos, você vai estar voltando a ver as pessoas que você ama com uma forma diferente de enxergar o mundo. Com um monte de coisa nova, com uma bagagem nova. Uma bagagem que vai fazer com que você tenha crescido como ser humano. E olha, eu citei 13 motivos. Existem mil, um milhão de motivos pra você não fazer o intercâmbio. Mas vamos abrir a real. Quando você faz o intercâmbio, você melhora como ser humano em todos os sentidos. Você pode amar ou você pode odiar aquele intercâmbio. Mas o simples fato de ter tido contato com um novo, de ter experimentado alguma coisa que vai te mudar pra sempre, vai te transformar numa pessoa que questiona um pouco mais, que não aceita tudo muito fácil. Uma pessoa que está preparada pra lutar, pra ser melhor e pra viver o mundo melhor. Eu sempre ouvi uma frase que eu mudei depois de fazer o intercâmbio. A gente tem que deixar o mundo melhor pros nossos filhos. E depois de fazer intercâmbio, eu mudei essa frase. A gente tem que deixar filhos melhores para o nosso mundo. E você faz isso quando você conhece o novo. Tá bom? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, tchau. 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 Tchau.